Vamos conhecer a doceria e café mais badalada de Campinas. A Felicidade mora aqui. Estamos falando de Dona Baunilha. O endereço completo você pode acessar aqui na descrição desse vídeo. O espaço é realmente aconchegante, muito gostoso. A vitrine impecável e o que eles vendem são produtos de alta qualidade. Mas será que vale a pena? Vamos mostrar pra vocês. Enquanto isso, já inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe com a gente até o final. E tire suas próprias conclusões. Essa foi a parte que mais me surpreendeu. Essa vitrine de doces e sobremesas realmente é incrível. Eu gosto muito. Então aqui realmente é um prato cheio pros nossos olhos. Fica até difícil escolher. Mas fizemos algumas opções pra mostrar pra vocês. O local é bem interessante e também conta com espaço externo. Sabe o que isso significa? Aqui o seu pet é bem-vindo. Eles têm o espaço pet friend. Então você pode trazer o seu amiguinho junto com você. As opções do cardápio você seleciona na própria mesa. Então eles levam o tablet pra você, onde tem todas as opções com as fotos e valores. E assim que você escolher, basta colocar no carrinho que o pedido chega até a sua mesa. Este foi o nosso primeiro pedido. Uma torta de frango com bacon e catupiry. Estava realmente incrível. A massa muito gostosa. O tamanho serve muito bem pra uma pessoa. E ela estava incrivelmente bem temperada. No ponto. Com certeza voltaríamos por essa torta. E pedimos ainda uma coca zero pra complementar o nosso café. O nosso próximo pedido foi um suco de laranja com morango. 100% natural. Dá pra sentir que ele é bem azedinho. E pra complementar o meu lanche, eu pedi um croissant na chapa com catupiry. Talvez a minha escolha poderia ter sido um café, um caputino, uma bebida quente. Eu acho que combinaria mais com essa escolha do croissant. Mas o sabor estava incrível. Ele é muito leve, muito macio, não fica enjoativo. Eu pensei que por vir bastante catupiry, ele se tornaria pesado. Mas não, pelo contrário. Me surpreendeu. Também voltaríamos por essa escolha. As nossas opções doces foram essa torre de brownie com sorvete de creme, morango e calda de chocolate. Estava simplesmente maravilhosa. E essa foi a nossa segunda opção. Um doce italiano, feita com massa folheada, carolinas recheadas com creme pâtisserie e merengue italiano, além de caramelo. Ela é uma das sobremesas mais bonitas. Mas não agradou o meu paladar. Achei ela dura, muito crocante, no sentido de deixar um pouco seca e o caramelo muito doce. Então, eu pediria uma outra opção da próxima vez. Ah, e sabe o que é melhor? Se você gostou dessas delícias, você ainda pode levar pra sua casa. Tem uma vitrine inteira pra você escolher. Além de doces, macarrons, cookies e outros biscoitinhos também. Quer saber quanto ficou? Veja o valor na descrição desse vídeo. E esse é o Passeio e Gastronomia pelo Brasil. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal pra receber novas dicas e futuros vídeos. Até logo. Tchau!